Bom, 7h28, vamos pular aqui porque tem muito assunto o Samuel Sintra e a gente fala agora do Corinthians que ficou no empate também sem gols, 0x0 com a Inter lá em Limeira. Vale ressaltar que só houve dois jogos com vitória nessa rodada do Campeonato Paulista, ou seja, o restante dos jogos ficaram todos no empate. Com o Corinthians não foi diferente para o Samuel Sintra, a equipe teve boas chances principalmente com o Roger Guedes, mas não foi convertido aí em gols para a equipe do Pax São Jorge. O Corinthians inclusive em alguns momentos vacilou na sua defesa, acabou sofrendo aí uma ou outra jogada de ataque da equipe de Limeira, mas essa bola aí por exemplo, olha, que juiz de ação, o Roger Guedes deu uma caprichada e ela não foi lá. Não foi lá. Rapaz! Mas de toda forma o Corinthians segue aí com uma vitória, uma derrota e também com um empate no Campeonato Paulista e não é o líder do seu grupo, mas de toda forma o torcedor do Corinthians também sabe que é difícil o começo do campeonato quando as outras equipes estão muito mais bem preparadas. A gente tem por exemplo no grupo A, o Santos em segundo lugar com 4 pontos, o Botafogo lidera também com 4. O São Paulo é o líder do seu grupo com 5, o Corinthians é o segundo do seu grupo com 4 e o Palmeiras está com 5, liderando, aliás, na terceira posição do seu grupo, porque o Santo André tem 6 pontos. Mas, como a gente disse, tem muito chão ainda para passar pelo Campeonato Paulista e os grandes vão ter oportunidades aí de se entrosar melhor com o seu elenco e alcançar resultados melhores aí nas partidas com os times do interior. São Melcinto.